Camamu dia 7 de fevereiro Estamos fazendo mais um passeio aí A Chuvila Gabriela Marieiro Cleito, gente dá tchauzinho aí gente Bom passeio a todos aí Mais um registro aí do passeio Iniciando, bom passeio a todos aí gente É um passeio E Duda vai ser nossa Nossa guia E Denise Bom passeio a todos gente Que Deus abençoe, dê um dia maravilhoso pra todos Amém